Beleza, gente. Então, seguindo o barco da nossa semana zero, matemática. Aí, mais uma vez, eu vou pedir a paciência de... Para quem isso aqui é fácil, tenha uma paciência, mas é bom revisar uma coisa ou outra e tal. Em aula de matemática, algumas coisas eu ponho em definição formal quando é mais curto, porque fica mais fácil de ouvir o que vocês estão entendendo mesmo da matéria e como vocês colocaram aquilo na cabeça. Nem tudo a gente... Eu vou precisar de uma definição tão formal aqui, mas a matemática funciona por definição, né? Então, a matemática que a gente tem é feita por formato de dados matemáticos. Então, na nossa semana zero, a gente vai começar com uma coisa que muitos alunos chegam aqui com um problema também, que é mexer com frações. Então, mais uma vez, se tiver alguma dúvida, algum problema, dificuldade, pode falar. Vocês podem notar aí, eu vou dar a frente 2 de matemática e o Murilo a frente 1. O primeiro capítulo na frente 2 é porcentagem. Mas, pô, porcentagem nada mais é do que uma fração, né? Então, por isso que é bom. Vamos dar uma revisada mais nessas partes de razão e proporção. Que a vida fica fácil, extremamente fácil. Fácil. Para não dizer... Porque, pelo amor de Deus, matemática e física é muito fácil. Caraca, eu duvido alguém sentar aqui e falar que geografia e história é fácil. Eu duvido. Claro, só os professores, né? É, tem professor de história que vai falar, olha, essa parte aí que a gente vai ver... Mais difícil até agora, não é aguentar esse frio. Vocês estão com muito frio aí? Não, vocês podem ir falando que durante o dia a gente vai mexendo aqui e tal. Eu estou sem o... Mas é bom falar, tipo, tem vezes que tem professor aqui que fica com a garganta zoada, né? De ficar direto e tal. Mas, beleza. Acho que é tudo que eu pus aqui para vocês aqui. Então, ó. Vamos ver uma definição um pouco mais formal de razão? Ainda bem que eu sou safo. Está dando para enxergar bem? Principalmente quem está aí no fundo, só para eu ter uma ideia de... Principalmente quando eu pego o pincel novo, que a ponta está bem fininha. Você vê que sai mais bonitinho do que, tipo... O vermelho deles que está mais antigo, a ponta fica mais amassada. Você vê que a letra sai mais grossa, né? E aí eu sei que o pincel mais antigo fica mais fácil de ler de longe. Mas, às vezes, também, eu começo... Quando eu tenho que escrever rápido, começa a ficar meio junto, assim, né? Aí eu tenho que tomar alguns cuidados para ficar bom para quem está aqui e para quem vai estar em casa. Caraca, vida de profissão é um inferno, cara. Por quê? Primeiro tem que dar com o aluno. É um inferno de dar com o aluno. Então, beleza. Sejam dois números inteiros quaisquer A e B. Lembrando, vocês vão ter aula de conjunto... Está ruim aí o som? Espera aí. Está fraco? Odeio isso. Beleza. Então, estou pegando dois números inteiros. Vocês lembram o que é o número inteiro por agora? O que é o número inteiro? O número que não é decimal. Está vendo como formalidade, às vezes, é necessário e é difícil ter uma formalidade mesmo? É aquele esquema. Eu sei o que é, mas eu não sei explicar o que é. Mas, beleza, se vocês tiverem... É porque está muito fino? Estou, porque morreu. Morreu e ainda caiu atirando em todo mundo. Minha mão ficou detonada com isso aí. Pegou a tampa do azul? Não, não, né? Não, não, mas se eu for... Você é claro que vocês sejam... Mas, beleza. Se você já tem exemplos de números inteiros na cabeça, 1 e menos 1, 2 e menos 2, certo? Aí você pode usar essa sua definição de que são números em que a parte decimal é 0, é nula. Pode ser, tudo bem. Valeu, Lídia. Agora não vai manchar mais não. Obrigado. Beleza. Então, ó, a gente vai falar que... Não, não vai manchar nem escrever, né? Essa você tem... Não, não vai manchar. Não, mas está certo, cara. É que nem a lógica do Júlio. O desconto é muito maior se eu não comprar nada. Não vai manchar se eu não puder escrever. Não vai manchar se eu não puder escrever. Está vindo, está querendo vindo. Então, a razão entre A e B... Nada mais é do que a divisão de A por B. Pode ser assim? E aí a gente tem as formas de escrever, né? Seria A sobre B... Ou... A sobre B assim... Ou ainda... Quando a gente encontra em problemas por extenso, né? A por B. Pode ser A para B também. Pode ser também. Pode ser também. Pode ser também. Pode ser também. E aí a gente vai começar aqui a discutir o que você falou. Números decimais e tal. Porque pode ajudar também. Então, qual a razão entre... 1 e 4? Seria um 1 dividido por 4. Que também pode ser escrito como? 0,25. Agora, menos besta que isso aí, né? Deixa eu escrever aqui. Em uma loja... Com... 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 300 funcionários. Com... 300 funcionários. 200 são... Não, cara. Cara, você só pensa nisso. O que é isso? São destros. O que é isso? 200 são destros. Qual a razão... Entre... O número, né? Vou deixar mais correto. O número... Muitas vezes eu vou escrever número assim, tá? De funcionários destros e canhotos. Então, olha só. Outra coisa para a gente ver aqui, ó. A razão entre funcionários destros e canhotos. A ordem das frases vai importar o que vai no numerador, o que vai no denominador. Só que quando a gente está falando de razão... Isso aqui... É chamado de... Será que eu escrevi em roxo? Vou escrever em azul mesmo. Se ficar ruim, vocês me falem, tá? Então, esse aqui é chamado de... Ante... C... Dente. Esse aqui é chamado de... Consequente. Então, o que vai no... O nosso antecedente é o que vem antes. Na nossa frase. Beleza? Então, ó... Os destros são antecedentes. Então, é 200. Quantos vão ser canhotos? 100, né? Alije suas promessas. Ela promete e não cumpre. 200. Sobre 100. Aqui deu 2. Beleza. Então, a tendência é que a gente, por praxe, reduza, né? E aí, assim, quando a gente faz problemas simples assim, o que é que, sei lá, se a gente fosse trazer isso para o mundo real e colocar em coisas mais importantes? Você está tirando uma informação dentro de um quadro de funcionários e você está vendo, ó, eu tenho o dobro de um tipo de funcionário em relação ao outro. Aí, você pode tirar outras razões daqui, né? Qual a razão entre os destros e o total? 200 sobre 300, que dá dois terços, né? Aí, beleza. Uma coisa é o que a gente tira de conclusão disso aqui e outra coisa é o que você faz com esse dado. Mas, sim, em geral, você vai simplificar. Beleza. Pode perguntar o que vocês quiserem aí. Tá bom. Razões equivalentes. Bom, aqui, eu fui ver que vocês estavam acostumados com os nomes numerador e denominador, né? E aí, eu relembrei dois nomes aqui que talvez não lembre sempre, né? Antecedente e consequente. Quando a gente faz uma divisão, quais eram os nomes? Vocês lembram? Dividendo, divisor, quociente, que é o resultado e resto, né? Então, o que são razões equivalentes? Eu vou usar a palavra quociente. São razões... que possuem... não coube... não coube... o mesmo... quociente. É o que eu estou dizendo. Aqui a gente vai rever muitas coisas básicas, mas que depois, inconscientemente, isso fica aparecendo sempre. E é bom relembrar. Então, por exemplo, a gente teria... deixa eu ver os exemplos que eu separei aqui, sei lá. Eu tenho... 12 sobre 10. Aí a gente pode o quê? Simplificar que nem a gente fez aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir... por 2 em cima e embaixo, né? Então, eu estou dividindo o 12 por 2 e o 10 por 2. Por quê? É porque, assim, eu estou escrevendo... não estou escrevendo uma razão ou uma divisão aqui. Então, se eu estou modificando isso aqui, para que a coisa se mantenha igual, eu tenho que modificar da mesma forma. Isso aqui vai dar... 6 quintos. 6 quintos. Beleza. Aí vamos dizer que eu tenho essa outra... aqui. Por que que você bota i? Ah, por que que eu estou usando essa anotação? Eu podia colocar a e b. Eu podia colocar 1 e 2. Mas, em algumas vezes, eu prefiro colocar essa anotação aqui, porque, por exemplo, não agora, mas, sei lá, quando a gente for ver sistemas. Aí eu vou escrever assim, ah, eu tenho essa equação aqui e essa aqui, por exemplo. Ah, eu quero dizer, então, sei lá, vou fazer 4 vezes a equação 1 mais 3 vezes a equação 2. Para mim, visualmente, fica um pouco melhor do que eu ficar usando isso aqui, por exemplo. Porque, por exemplo, quando eu vou fazer questões com vocês, muitas vezes eu tenho uma questão e eu tenho a e b. aí começa a confundir. Então, eu tento, às vezes, algumas coisas para vocês terem certeza do que eu estou falando. Aí, quando eu for fazer uma referência ao que eu escrevi, ah, chega lá e volta no i. Volta no 2i. 48 sobre 40. O que eu posso fazer? Para quem ainda tiver dificuldade com isso e tal, os dois não são pares? Aí você vai dividindo por 2. Enquanto for par, vai dividindo por 2. Mas eu vou fazer assim. Eu vou dividir o de cima por 8 e o de baixo também. Quanto que vai dar em cima? 6. 6 e embaixo 5, né? Então, eu posso dizer que a fração 12 sobre 10 ela é equivalente a 48 sobre 40. Ou se eu fosse usar a notação que você me perguntou, eu podia falar assim, né? De vez em quando eu vou fazer isso mesmo. É por isso que eu... Beleza. Vocês estão vendo que isso é simples, que a gente tem coisa aí que a gente vê no ensino fundamental, revê no médio, está vendo aqui de novo, e de novo, e de novo. Mas é porque é matemática básica. Mas ela é necessária. Razões inversas. É mais um exemplo do... Vocês sabem o que é, mas... Explicar. Sabe explicar? Não precisa ser totalmente formal. Eu vou escrever um pouco mais formal, mas como é que você falaria? O que é uma razão inversa? Ou quando eu posso dizer que duas razões são inversas? Uma da outra. Não. O oposto não é a mesma coisa de inverso. Vai passar por aí. Inverter, tal, mas e aí? Podia ser assim. Podia? Podia. Está errado? Não está. Mas eu posso escrever de uma outra forma também. E eu vou usar essa definição porque eu sei que, enquanto tiver só modificação de visão, geralmente as pessoas não erram. Mas, quando a gente chegar em alguns momentos em que vai ter soma ou subtração junto com modificação de visão, tem muito aluno que chega aqui com um problema. Eu só não sei quando é que eu posso simplificar. Aí tem muita gente que só grava as palavras. Ah, corta ali, corta ali. O que é cortar? Onde é que é ali? Onde é que é? E, às vezes, fazem simplificações que não pode. Então, eu vou usar essas ideias aí para tentar ajudar nisso. Então, é o que eu falei, o que você falou não está errado, mas duas razões são inversas quando o produto entre elas é igual a 1. E aí fica bem fácil isso aí, né? Por exemplo, você tem lá uma razão 2 quintos e a outra razão 5 meios. Então, 2 quintos vezes 5 meios você pode fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador e depois simplificar ou faz as divisões primeiro. Eu posso dividir o 5 dividido por 5 que dá 1 e o 2 dividido por 2 também dá 1 e 1 vezes 1 dá 1. Aí, beleza. Então, essas duas razões são inversas. não sei o que mais que eu quero falar. Beleza. Obrigado. E aí, o que seria a proporção? Chuta aí, fala qualquer coisa, finge que está vivo. A definição realmente é simples. Desculpa, entre duas ou mais. Por exemplo. Eu tenho A, B, C e D, números inteiros quaisquer, está aqui uma razão, está aqui outra razão e a proporção é só dizer que elas são iguais. Perguntas? Aí vem umas coisas assim, ó. A propriedade fundamental, você tem lá uma proporção qualquer. Isso quer dizer que a gente pode fazer aqui esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Professor, isso é uma propriedade? É. Por quê? Porque a gente ficou formalizando o que é uma razão, o que é proporção e aí chega em uma propriedade. O que é? CB. CB. CB, foi mal. E aí, quando vocês vão ver em apostila ou em algum livro, você vai falar que é o produto entre os meios e os extremos. mas esse negócio de meio extremos só fica mais claro não quando você escreve assim, mas quando você escreve nessa anotação aqui. É o produto dos meios com os extremos. Só para mostrar de onde que vem isso aí. Beleza. Mas vamos ver mais uma propriedade aí. Isso aqui sim é uma boa. Vamos dizer que a gente tem então essa proporção aqui. Se você tiver uma proporção qualquer, você pode escrever uma terceira a partir dessas duas que vai te ajudar. Você pode escrever. Deixa eu ver qual que eu coloquei aqui primeiro. Tá. Tem essa. A receita. Eu posso formar uma desse jeito aqui ó. Tem lá uma proporção qualquer? Eu posso escrever outra, sendo que é a soma dos antecedentes pela soma dos consequentes. já já vou dar exemplos de usando isso aí para ver como pode ajudar. Alguém lembrava disso aqui? Não? Beleza. Outra propriedade. 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 Ou seja, dessa proporção, eu consigo escrever outras duas, certo? Tá, é fácil provar isso aqui. Nem sempre eu vou fazer isso, mas quando eu acho que pode ajudar a mostrar para vocês de onde que vem algumas ideias, eu vou pôr. Para depois, quem sabe, ou ficar fácil vocês lembrarem isso, ou se não lembrar daqui para cá, como num problema eu posso, a partir disso, provar isso aqui e resolver. Pega essa proporção aqui, essa razão, desculpa. E eu chego aqui e somo... Vamos dizer que eu somei um, certo? Qual a outra forma de eu escrever o número um? Ele não pode ser uma razão? Então, isso aqui é a mesma coisa que B sobre B, certo? E aí, para chegar nisso aqui, eu posso usar uma ideia parecida com o que a gente viu aqui. E aí vai chegar aqui, A mais B sobre B. Como essa é fundamental, você pode usar ela para chegar em outras propriedades. Tranquilo? Essa aqui vai ser parecida, né? Você pega o C sobre D, você está fazendo uma equivalência com... Como eu não sei se ficou claro, vamos dizer que... A gente partiu daqui, né? Aí é uma igualdade. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, certo? E isso aqui eu posso escrever como... B sobre B. Isso aqui como... D sobre D. E aí ficou... Só cheguei aqui, pô... É uma igualdade, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. E o 1, eu posso escrever tanto assim, quanto assim. Provei uma outra propriedade. Dúvidas? A terceira propriedade vai ter uma cara parecida com isso aqui. Do mesmo jeito que eu coloquei aqui B sobre B, eu não podia ter colocado A sobre A. Então, ficaria aqui... Beleza, simples, né? Assim, simples de entender da onde que veio. Ah, e agora eu vou fazer o que todo aluno quer que seja feito. Me mostra isso aí funcionando. Denunciado. Ó, uma empresa... Possui... 2.100 funcionários. É, efetivos e terceirizados. Se a razão... Entra. Os funcionários... Efetivos... E terceirizados. É de... 5 para 2. Qual é o número de funcionários efetivos? Eu vou dar uns 3 minutos aí para vocês copiarem isso aqui e tentarem resolver ou do jeito que vocês quiserem ou enxergando isso aí que eu passei. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Se alguém conseguir fazer... Conseguiu? E você usou esta ideia? Ou uma ideia diferente? Colega, qual é o seu nome? Gustavo. Como é que você fez? Primeiro que a quantidade de funcionários efetivos mais terceirizados vai ser em 2100. Então, eu vou escrever o que você está falando no passo a passo aqui, beleza? Não, sim, é só para... Eu falo muito isso lá na física, mas na matemática também. Resolver um problema é saber modelar, né? Então, você vai usar só frases ou você usou letras também? Ah, vou chamar... Usou letras, né? Não, beleza? Então, se você está falando assim... Efetivos, você vai chamar de... E? Eu leio mentes. Terceirizados. Você chamou de... Beleza. Aí você falou que... O número total de funcionários é 2100. E aí? E sobre T é igual a 5 sobre 2. E sobre T é igual a 5 sobre 2. Aí você isolou uma e jogou na outra? Qual que você isolou? O E. O E. Tudo bem, não está errado. Mas se você... Ah, garoto. Ele preferiu isolar o T para substituir aqui, que aí já encontra o E. Então, olha só. O T passou multiplicando. E depois isola o T, né? O 2 que está dividido, não passa multiplicando. E o 5 que está multiplicando, passa dividindo. Aí ele só chegou aqui. Substituiu aqui. No lugar de T, se T é igual a isso, eu posso pôr isso. Certo? Aí, bom. Aí os passos matemáticos, eu vou só discutir também com vocês um pouco aqui. E depois eu mostro aquilo, a magia da propriedade funcionando. Tá. Tem muita gente que também já chegou aqui para mim, aqui no curso mesmo, em outros anos, com essa dificuldade de fazer o que o colega fez aqui. Porque o que é o joga para lá, joga para cá? Demência, né? O professor se é doente, fica jogando. Não. Olha só. Só para um passo a passo é... Quando você está aqui no início... Qual que é a ideia matemática? Eu tenho um T dividindo. Eu não quero que ele esteja mais dividindo. Então, eu vou multiplicar essa razão aqui por essa outra razão aqui. Desculpa. Só por... Eu vou multiplicar por T, né? O que acontece? Uma coisa dividida por ela mesma vai dar 1, né? Então, aqui ficou 1 vezes E. Só que é uma igualdade. Para se manter, tudo que eu faço de um lado, faz do outro. Então, esse é o passo matemático do... Joga para lá. Então, aí o pessoal falou, ah, joga para lá, né? Mas o passo matemático correto é isso. Isso aqui está dividindo, eu quero que suma. E aí, a gente sabe que propriedade de divisão é que um número dividido por ele mesmo dá 1. E 1 vezes qualquer coisa... Dá aquela coisa. Beleza. Do mesmo jeito, esse 2 está dividindo aqui, né? Eu posso multiplicar por 2 aqui e aqui. Esse 5 ele está multiplicando. Para eu sumir com ele, eu tenho que dividir por 5. Tenho que dividir por 5 aqui também. Aí pronto. Isso. Simplificou com isso. Isso. Simplificou com isso. E aí ficou o 2 quintos de E. Igual a T. E outra coisa, tem muita gente que tem esse tique nervoso, não sei, né? Ah, sei lá, o que eu quero isolar, eu sempre gosto que fique no lado esquerdo. E aí tem gente que se perde com isso. Aí é só um caso de inversão. Porque isso aqui é a mesma coisa de escrever isso aqui. Para a matemática não faz a menor diferença. Se isso é igual a isso, isso é igual àquilo. Beleza. Tá. Aí aqui seria só uma questão, né? De somar e fazer esses passos matemáticos aqui. Beleza. Mas olha só. Vamos tentar usar uma das propriedades. O E é o que eu estou procurando, eu vou deixar ele em vermelho. E sobre T é igual a 5 sobre 2. Tá. Aí usando os passos matemáticos que a gente viu, para fazer aparecer o que eu quero, aonde eu quiser, isso aqui é a mesma coisa. que E dividido por 5 igual a T dividido por 2. Certo? Beleza. Eu vou usar a primeira propriedade que eu escrevi aqui, que eu já apaguei. Eu tinha lá uma proporção, não tinha? Eu posso escrever isso aqui. e isso aqui, né? Sim? Igual a primeira propriedade? Que não é a fundamental, claro. Quando eu coloquei outras propriedades... Beleza. Tudo isso vai ser igual... Vou pôr igual aqui, que era para ser aqui, tá? Quanto que é E mais T? 2 e 100. Quanto que é 5 mais 2? Quanto que dá essa divisão? 300. Aí, olha só. Eu não tenho um monte de igualdade encadeada aqui? A gente começou falando que isso é igual a isso. Que é igual a isso. Quando você tem três ou mais razões assim, você está falando que isso é igual a isso. 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 Então, qual que eu vou pegar? Isso é igual a isso. Tranquilo? Alguém se perdeu? Alguém viajou? Deu para entender? Aí, beleza. Eu sei que é uma questão de gosto. Mas você preferiu resolver pelo sistema ou vendo que isso aqui funciona? Porque eu não conheço a propriedade se eu já funcionava fazendo o sistema mesmo. Mas é mais rápido. Então, é isso que eu estou te falando. Não tem problema nenhum resolver assim. Mas isso aqui parece sair mais rápido. E aí é o que eu falei. Poxa, eu estou falando sobre muita coisa básica aqui, mas eu sei que uma hora vai aparecer alguma coisa que vocês não lembram ou pode ser que efetivamente vocês não tenham visto. Então, você vê que é uma propriedade que ajuda muito. Agora, é uma questão mais básica que tem um jeito rápido também de resolver por sistema. Agora, tem questões que isso aqui é mão na roda. Isso aqui é o meio do caminho para você resolver uma coisa mais chata mesmo. Beleza. Alguém se perdeu aqui ou não? O meu jeito? Eu que inventei, é verdade. Então, olha só. A gente tinha essa proporção aqui. Certo? O que eu fiz daqui para cá? Não, eu só rearranjei. Fiz o que eu mostrei aqui antes. Fiz passos matemáticos. Esse 5 que está aqui, eu quero que ele suma. Então, eu dividi esse lado por 5. Então, tem que dividir esse lado por 5 também. Isso fez aparecer o E sobre 5. O T, eu quero que ele apareça lá. Aí, o que eu falei? Ou você entende os passos matemáticos, ou eu falo? Joga para lá. Só que o que está dividindo, joga para lá, multiplicando. Enfim. Beleza. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Certo? Beleza. Então, a gente tinha isso aqui. E eu usei propriedade. A propriedade que eu usei foi a primeira que eu passei para vocês. que, se eu tenho essa proporção, eu posso escrever uma nova razão. Que vai ser o quê? A soma dos antecedentes, dividido pela soma dos consequentes. Ou você pode falar, soma dos numeradores com denominadores. Sem problema nenhum. Beleza. Isso aqui vai ser igual a isso aqui. Por quê? Porque efetivos mais terceirizados dá exatamente o total de funcionários. 2 e 100. E 5 mais 2, na nossa matemática, continua dando 7. E aí, 2.100 por 7 dá 300. Aí é o que eu estou falando. Sempre que eu estou colocando uma igualdade entre duas ou mais coisas, você sempre pode pegar 2 a 2. Se isso é igual a isso, que é igual a isso, eu posso dizer que isso é igual a isso. Eu também posso dizer que isso é igual a isso e que isso é igual a isso. E para mim, nesse problema, o que é o melhor? Pegar isso sendo igual a isso, eu já encontrei o que eu queria. E se ele tivesse pedido o número de terceirizados? Eu teria pego isso igual a isso. Ou, se você já achou os efetivos, basta saber quanto falta para o total. Beleza. Aí, de vez em quando, vocês podem tentar resolver assim, mas eu acho melhor fazer como o colega fez. Vou resolver primeiro de um jeito que eu sei que sai. Depois eu vou treinar uma informação nova que eu tenho. Beleza? E aí, no dia da prova, vocês vão pensar, cara, o que o Andrei faria? Fora acertar, óbvio. Aí vocês vão começar a ver assim, ó, o que é melhor para fazer e tal. Começa a lembrar de mais coisas. Vamos ver se ajuda. Tá. Por que eu acho interessante comentar sobre isso, além do óbvio que eu falei para vocês sobre rever coisas básicas? Primeiro que, da forma que algumas pessoas gravam, o que são duas grandezas diretamente proporcionais, tem um peguinho que, às vezes, as pessoas não se atentam, porque não lembram da definição. E lá na física, eu vou usar isso aí. Porque tem horas que vai ter uma equação lá e vocês vão falar, claramente, essas duas grandezas aqui são diretamente ou inversamente proporcionais. E eu vou falar, nada a ver. Tem nada a ver. Apesar de estar escrito da forma que você está acostumado a achar que uma coisa é diretamente inversamente proporcional. Não é uma pegadinha. É porque você tem... É o que eu estou tentando ensinar para vocês lá. Uma coisa é a equação que você chegou depois de uma teoria. Mas você não pode descolar da teoria. E aí eu quero ver se vocês vão lembrar disso que eu estou falando agora, lá quando eu chegar no que eu estou querendo dizer. E aí eu quero ver. Posso dar um spoiler. O que vai ser muito provavelmente é a primeira vez que eu vou falar nisso. Pode ser antes. Mas muito provavelmente vai ser quando a gente estiver vendo ondas. É, não. Mas eu estou falando ondas físicas. Não sei qual onda que você está pensando aí. Não sei. Cada um com a sua onda, né? Tá. Então. Duas grandezas. Quais que é. A e B são ditas diretamente proporcionais se a razão entre elas é igual a um valor K com K sendo constante. Beleza. Agora lendo exatamente isso qualquer um de vocês aí me fala quando vocês lembram de falar sobre grandezas diretamente proporcionais. Como é que vocês lembram ou gravaram? não precisa ter vergonha não. Se errar pior é errar na prova. Não sabe dizer. Então, o primeiro cuidado que tem que ter é se uma aumenta a outra aumenta na mesma proporção. Ou se diminui na mesma proporção. Por que que é importante? Porque se uma aumentar e a outra aumentar também mas em proporções diferentes não são diretamente proporcionais. É o primeiro cuidado que tem que ter. E o que? Pode ser alto aqui. Pensa mais alto. Eu lembrei agora de química moderna. Química moderna. De que? Pega o núcleo a partir do núcleo. Vou lembrar agora que ele reduziu uma dobra e a outra quatro triplica de primeira aula. Ou seja é isso que eu estou te falando. Tem coisas que vão aumentar e outras vão aumentar junto mas não na mesma proporção. Então o importante da gente lidar com isso é eu quero lidar com grandezas diretamente proporcionais. Para ser diretamente proporcional ou você lembra dessa definição mesmo ou exatamente como você falou se uma aumenta a outra vai aumentar na mesma proporção. Por que? Se isso está aumentando para que esse valor aqui não mude isso aqui tem que mudar na mesma proporção. Se diminuir na mesma proporção. exemplo E esse exemplo que eu vou dar aqui mais uma vez vou dar um tempo para vocês copiarem e tentar resolver como quiserem. E eu já vou ler mentes provavelmente quem resolver que nem se resolveu por sistema porque esse sistema costuma ser mais intuitivo para vocês mesmo. Então três amigas que são Roberta Beatriz e Andréia abriram uma loja Roberta investiu R$ 9.000. R$ 9.000. Não, desculpa Roberta investiu R$ 6.000. Beatriz 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 sim investiu R$ 9.000. E Andréia investiu R$ 12.000. R$ 12.000. A loja obteve lucro de R$ 540.000 que será dividido proporcionalmente ou de forma proporcional se quiser escrever assim aos investimentos. Quanto cada uma vai receber? todo mundo copiou? Beleza. Alguém resolveu já? Não? Resolveu? Por sistema ou por propriedade? de cabeça. Caraca eu já investi exatamente assim. Mas a proporção do total que cada uma investiu aí o lucro foi o mesmo na proporção. Tá. Se fosse por então se fosse por sistema aí não vou resolver tudo vou só escrever o sistema como poderia ser escrito. Posso usar a inicial de cada nome. Beleza. Então a gente teria Roberta Beatriz e Andréia. qual o valor que a gente vai pôr aqui? O somatório de quanto cada um investiu, né? 6 mil com 9 mil 15 mil com 12 mil 27 mil Tá. Aí agora a gente pode usar essa ideia aqui, certo? Porque a gente quer pegar um 540 mil e que venha com proporções. Então tem um K lá qualquer que vai ser a razão de proporção para elas. Então você teria 6 mil vezes K mais 9 mil vezes K mais 12 mil vezes K dando 540 mil. Foi por aí? O seu sistema? Foi tipo isso. Quem mais tentou mesmo que não resolvendo se fosse escrever o sistema passaria por isso aqui? Sim, né? Beleza. Então se seguir aí vai dar o resultado. Mas mais uma vez vamos ver como é que essas propriedades funcionam. Então, Roberta ela investiu 6 mil. Beatriz, 9 mil, né? E Andréia, 12. Eu acho que talvez eu tenha escrito o inverso do que eu queria escrever no sistema, mas enfim. Eu sei que, discutindo com vocês, a ideia foi certa. Tá. Então, olha só. Aqui, eu estou escrevendo a soma de quanto que cada uma vai receber. E embaixo, eu estou só somando o 6 mil com o 9 mil com o 12 mil. que é o que cada uma investiu. Tudo isso aqui vai ser igual. Isso aqui é justamente o quanto que deu de lucro. 540 mil. está vendo? Eu parti da proporção que eu tinha inicial, que é o valor que cada uma tem que receber dividido pelo quanto investiu e escrevi uma nova razão. Que é igual também à primeira propriedade que eu passei. Somei todo mundo em cima, somei todo mundo embaixo. Qual que é a diferença? Lá, eu só tinha passado com duas, né? está somando os dois de cima com os dois de baixo. Mas por isso que na definição está lá. Uma proporção, uma igualdade entre duas ou mais razões. Beleza? E isso aqui vai dar 27 mil, né? 10 mil por 10 mil. É, desculpa. Mil por mil vai dar 1. 540 por 27? 20. Então, isso aqui é o K. Certo? Então, Roberta dividido pelo 6 mil tem que dar 20. Então, quanto que Roberta vai receber? 6 mil vezes 20, que dá 120 mil. aí daqui para frente vocês podem fazer a mesma coisa para os outros. Ou, olha só, Roberta investiu 6 mil e Andréia 12 mil. Poxa, Andréia não investiu exatamente o dobro do que Roberta? Então, ela não tem que receber o dobro? Então, pronto. Então, Andréia vai receber 240 mil. E aí, para Beatriz, ou você vê qual que é a razão aqui, que seria 3 sobre 2, ou 1 e meio, ou simplesmente 240 mil com 120 mil ou 360 mil para 540 mil. É, isso que eu estou usando aqui um exemplo para a gente discutir o que eu estou passando para vocês e outras formas de vocês resolverem os problemas. Desculpa, quanto que deu? 180, né? Aí é o que eu falei, quando você montou o sistema, no seu sistema você quis descobrir o que seria o nosso K para depois substituir na de cima e sair achando os valores. É o que eu falo, não tem problema nenhum, o sistema é intuitivo para vocês e na matemática a gente vai rever esses temas. Mas, se lembrar disso aqui, sai fácil também, né? Beleza, a gente ainda tem um tempinho. Oi? Está certo, não? O I depois do C? O I depois do C? Aí tira o I e dá isso. Ah, foi mal. Cansaço, gente, cansaço. Claro. Quando a gente chegar lá em sistemas também, se der para resolver por razão e proporção, tenta também. Às vezes pode ganhar tempo. Algum de vocês lembra de ter trabalhado com isso no colégio? Vagamente. Mas, geralmente, vocês resolviam mais para o sistema, né? Depois que aprendem o sistema... Sai do sistema. É. É. E aí, pode apagar no meio. Quem tinha entrado em depressão aqui porque eu estava apagando? Beleza. Beleza. Para acabar a aula de hoje, se a gente viu isso, o que falta? Inversamente. Beleza. Então, duas grandezas são itens inversamente proporcionais se o produto entre elas é um valor constante. E aí, usando a definição que o colega aqui já usou antes, se uma aumentar, a outra diminui na mesma proporção. Né? Aqui, o que acontecia com uma, acontecia com a outra. Aqui, o que acontece com uma, acontece o inverso com a outra. E aí, o que acontece com uma, Último exemplo. José possui. R$ 3.000,00. R$ 3.000,00. R$ 3.000,00. E deseja dividir este valor entre suas três filhas. De maneira inversamente proporcional às suas idades. sabendo que as idades são 20, 15, e 12 anos quantos cada uma receberá. em R$ 3.000,00. A R$ 4.000,00. A R$ 4.000,00. Direito de imagem, hein? Cada foto 250, cada vídeo 800 por segundo. Você acha que direito de imagem aqui é caro, filho? Vai tirar foto com o Neymar, é mais barato. Beleza, essa questão aqui, vamos tentar resolver direto. Sem sistema? Assim que todo mundo terminar de copiar. A gente faz. Vamos lá. 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 Amém. . . . . . . . . . Pode resolver? Então vamos lá. Vamos fazer uma coisa parecida. Eu falei que a A é mais velha, B é intermediárias e C é a mais nova. Então, o A está para 20. 1 sobre 20. Porque agora eu quero que o produto entre as coisas dê um valor constante. Então seria 20 vezes A aqui, né? Só que aí, A dividido por 1 sobre 20, divisão entre frações é, repete a de cima e multiplica pela inversidade de baixo. Então isso aqui é a mesma coisa que 20 vezes A, né? Certo? Só que agora é o que eu falei. Não são mais grandezas diretamente proporcionais. São inversamente. Então, B dividido por 1 sobre 15, C dividido por 1 sobre 12. Qual propriedade eu vou usar? A primeira. Soma tudo. Soma tudo. Beleza. Quanto que dá A mais B mais C? 3 mil, que é o quanto que elas querem dividir. Tá. Aí, estou somando frações com denominadores diferentes. O que tem que fazer? Ou usa o mínimo múltiplo comum, ou se não lembrar, está difícil de encontrar, usa algum múltiplo em comum que vocês saibam que existe. Mas o mínimo aí vai ser 60. 60 dividido por 20? 3. 3 vezes 1? 3. Soma. 60 dividido por 15? 4. Vezes 1? 4. 60 dividido por 12? 5. Vezes 1? 5. Então, 5 com 4, 9. Com 3, 12. E aí, aqui, é o que eu falei. Dúvidas? Diga lá. 60 por 20 dá 3, vezes 1, 3. 60 por 15, 4. Vezes 1, 4. 60 por 12, 5. Vezes 1, 5. 5 com 4, 9. Mais 3, 12. Beleza. Divisão entre frações. Repete a de cima. Multiplica pelo inverso da de baixo. 60 dividido por 12? 5. Vezes 3 mil? 15 mil. Galera, cuidado quando vocês forem abrir algum negócio, hein? Está tenso. Beleza. Aí eu vou pegar aqui isso é igual a isso. Então, quanto que a mais velha vai receber? 15 mil dividido por 20 mil. 750. Beleza. Quanto que a intermediária vai receber? 15 mil dividido por 15. Mil, né? E a mais nova, ou faz a mesma coisa, ou simplesmente 1.750 para 3 mil? 1.250, né? Isso que está inversamente proporcional às idades, a menor idade recebeu o maior valor. A maior idade recebeu o menor valor. E está certinho, tem que ser assim mesmo. Dúvidas? Diga. Sim, a gente não pode resolver tanto a inversamente quanto a diretamente do mesmo modo. A diferença é que a gente vai ter que inverter. Qual que é a proporção que você está escrevendo ali? Entre elas. Exatamente. Beleza. Próxima aula a gente vai ver porcentagem. Se alguém tiver ainda problemas com fração e tal, vai me falando durante as aulas que a gente vai tentando melhorar isso aí. Beleza? Então é isso, gente. Então até... Não sei se eu venho amanhã, não. Mas amanhã vocês têm aula de matemática com o Murilo. E aí vocês vão ver que, cara, o Murilo é um ser diferenciado. Eu tive aula com o Murilo. O Murilo é o cara que contou até o infinito duas vezes. O cara que consegue... Ele conseguiu ver onde as retas se encontram. Vocês vão ver o porquê. Beleza, gente? Então é isso. Obrigado. Abraços e até breve.